Policiais da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar receberam ocorrência através do CIOPES, onde dava exatamente a uma residência no bairro Itaperi, aqui em Fortaleza. Todo o procedimento os policiais conduziram exatamente para esta Delegacia de Polícia Civil, localizada aqui no bairro Pirambu, em Fortaleza. Nós estamos em frente ao 7º Distrito Policial, que é a Delegacia Plantonista, que acabou atendendo a esta ocorrência. Logo após o momento em que os policiais da Força Tática chegaram a esta residência, eles foram até o local, na rua Pedro Wilson, como eu havia dito, no bairro Itaperi, para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Quando eles chegaram no local, encontraram um homem dentro da residência, identificado como Vinícius Magalhães Bezerra. Ele se identificou como estudante e os policiais fizeram uma verdadeira busca no interior da casa. Foi aí que nós tivemos, inclusive, acesso a um vídeo gravado pelos militares no momento em que eles realizavam esta busca na residência. O que eles encontraram foi realmente todo este material, que você já começa a conferir a partir de agora, no vídeo feito pelos militares. Entrando aqui no quarto do suspeito, a gente pensa que é uma cipa de ladrilha normal, mas quando abre, o que tem dentro é maconha, cultivo de maconha. Está cultivando aqui a maconha. Aí fecha, tem outro também aqui, outro no tambor, no recipiente. Quando abre também, maconha também, cultivo de maconha. Pode fechar. Olha, os policiais, quando entraram na residência, eles encontraram todo este material, no caso, nove mudas de plantas de maconha, balança de precisão, duas unidades de chavador de maconha, rolos também de papel, para justamente embrulhar toda a droga para ser feita a distribuição e venda naquela região. Além disso, já encontraram, inclusive, a quantidade de maconhas embaladas de 160 gramas e também outra quantidade que estava no interior desta casa, no bairro Itaperi. O homem foi conduzido juntamente com os policiais militares do interior da aviatura, dos policiais da Força Tática, junto com todo este material que nós tivemos acesso aos vídeos e as fotos que foram tiradas pelos militares no momento da ocorrência. Ele foi conduzido para cá, onde foi realizado todo o procedimento, encerrando, inclusive, agora, ainda na noite desta sexta-feira, e ele agora vai responder à justiça por tráfico de drogas.